E aí galera, sejam bem-vindos ao NFT Labs, e hoje eu quero mostrar pra vocês o jogo Mafagafo, que é um novo NFT que tá chegando agora, inspirado no jogo Fall Guys. Você pode conferir o vídeo de apresentação aí na tela, e aí fica fácil de entender como que esse jogo vai funcionar. Você vai competir contra outras pessoas em várias fases com obstáculos, e os primeiros colocados em cada competição vai ganhar o token do jogo. Esse jogo aqui está na pré-venda, então você consegue comprar o token muito mais barato do que quando ele for listado pro público, e a melhor parte, não tem whitelist de pré-venda galera, você pode entrar aqui no site e já comprar o token. E também tá rolando um airdrop que eu já vou mostrar pra vocês, onde você pode ganhar algumas moedas aqui desse jogo. Então vamos ver o site deles aqui ó. Para essas aves o que importa é a competição, de corrida a pesca. Então não vai ser só o modo de corrida que vai ter galera, vão ter outras fases com outros estilinhos pra você jogar também. A aventura começa na sua ilha natal, a ilha de Mafagafo. Um arquipélago onde se espalharão desafios loucos pra tornar essa competição interessante. Aí você consegue ver aqui na fotinha ó, que em cada lugar da ilha tem uma atividade pra você fazer. E galera, tem uma coisa muito boa aqui. Esse jogo, ele vai ser grátis pra você jogar. Você não precisa comprar o token pra você jogar, você vai poder jogar ele de graça. Porém ele vai ter um sisteminha de passe de temporada. Então pra você conseguir lucrar com o jogo, você vai precisar comprar esse passe de temporada. E aí todas as moedas que você ganhar dentro do jogo, você vai conseguir trocar pelo token. Pra depois trocar por dinheiro de verdade. Agora, se você não comprar o passe de temporada, você vai poder jogar da mesma forma. Porém você não vai ganhar nada, vai jogar só pela diversão mesmo. Cada partida classifica os melhores competidores. Quanto melhor for sua colocação, mais Mafha Points você ganha. Esses Mafha Points são os pontos aqui do jogo. Que depois você pode trocar pelo token. Sobre as NFTs do jogo, ó. Os pássaros, as roupas e quase tudo que pode ser comprado é reconhecido como um NFT exclusivo. E pode ser vendido no nosso marketplace. Além das aves, o mercado fornecerá aluguel de chocadeiras. Pra quem não quiser comprar a sua. Pra que você vai precisar dessas chocadeiras aqui? Esse jogo também vai ter um sistema de breeding. Então você vai conseguir colocar dois passarinhos lá pra cruzar. E eles vão botar um ovo. E esse ovo vai precisar de uma chocadeira pra ele nascer. Com misturas genéticas, é possível ter personagens extremamente raros. E é claro, muito valiosos. Quanto mais raro for o seu bichinho ou seu item, mais ele vai valer no marketplace. E a recompensa por passar as fases, como eu falei, é o Mafacoins. Que é a moeda aqui do jogo. E além de você ganhar os pontos do jogo, você também pode conquistar itens e NFTs. Que podem ser trocados no marketplace. Aqui nessa última parte, ele libera o whitepaper pra você. O airdrop, que eu vou deixar o link aqui na descrição. O tokenomics e a equipe. Se você clicar aqui nessa parte de equipe, ó. Você consegue ver todos os integrantes da equipe do jogo Mafagafo. E você pode ver que todos eles mostram a foto, mostram quem eles são. E todos tem o perfil do LinkedIn aqui, ó. Se você quiser entrar lá pra conferir. Tem uma breve descrição de cada um. E o perfil do LinkedIn. Isso daqui, galera, já passa uma confiança no projeto enorme. E passa mais confiança pra gente conseguir investir o nosso dinheiro aqui. Então, um ponto muito positivo aqui pra equipe do Mafagafo, que mostraram quem são. Aí, galera, como que vão ser as competições? Você vai poder jogar todos os dias, quantas vezes você quiser. E vão ser sempre 40 jogadores por partida. Eles vão ter 7 mapas. Porém, em cada disputa, vão ser 3 mapas aleatórios e 1 mapa final. Então, você joga 4 mapas em cada disputa. E o objetivo dessas fases é ir eliminando os jogadores. E no final, vão sobrar 5 campeões. E de acordo com a classificação, eles vão receber os Mafapoints. Esses pontos do jogo aqui, você vai poder usar pra trocar pelo token do jogo. Pra comprar itens na loja. E também pra comprar itens do passe de temporada. Esse passe do jogo aqui, ele vai custar 27 dólares em Mafacoins, que é o token do jogo. E você vai precisar renovar ele a cada temporada. O token Mafacoin vai ser da Binance Smart Chain. E você vai poder usar ele pra comprar o Game Pass e pra comprar as chocadeiras. Quando você compra o Game Pass, você vai desbloquear o acesso a itens exclusivos pra cada temporada. Então, aqui ele dá um exemplo. Com o Game Pass, você vai conseguir comprar esses itens exclusivos. E além disso, só com o Game Pass, você vai poder ganhar os Mafapoints, que são os pontos do jogo. E esse jogo também vai ser dividido por temporada. Então, a cada temporada, os itens vão mudar. Agora, sobre o Breeding, galera. Você vai conseguir misturar os Mafagafos de todas as temporadas. Então, vão ter Mafagafos exclusivos da primeira temporada, alguns da segunda, outros da terceira. E você consegue combinar esses dois, fazendo o Breeding, pra criar um terceiro Mafagafo exclusivo. Cada bichinho seu aqui, vai ter um número limitado de vezes que ele pode fazer o Breeding. Agora, vamos pro Roadmap deles, galera. Seguinte, eles estão aqui nessa parte da auditoria. Com essa empresa aqui, Hacking.io. Que é uma empresa muito famosa pra fazer a auditoria dos contratos da Blockchain. E aí, galera. No dia 5 de dezembro, vai encerrar a pré-venda dos tokens, que tá 0.09 centavos. Então, se você quer entrar no jogo, investindo e comprar o token mais barato, essa é a hora. Porque depois que o token é liberado na venda pública, ele tende a aumentar. E aí, você vai pagar mais caro pra entrar. No dia 6, vai sair um trailer do jogo. E no dia 7, o jogo vai ser liberado pra venda pública. E no dia 17, eles vão começar a vender as NFTs do jogo. Que são os passarinhos que vão correr. E no dia 21, eles vão entregar o airdrop. E galera, se você descer aqui, você consegue ver que em janeiro já vai começar a fase do testnet pro jogo. E em fevereiro, já libera o jogo. Então, a gente tem mais ou menos um mês e pouquinho até esse jogo tá rodando. Se você quiser entrar na pré-venda do jogo, é só você vir aqui no white paper, nessa barrinha aqui, ICO. E clicar nesse link aqui, ó. Crowd Sale Mafagaf. Você vai vir pra essa página aqui, e você vai ter que autorizar a sua MetaMask. E você vai conseguir comprar o token a 0.09 centavos de dólar. Você vai usar a BNB pra comprar o token, beleza? É só você digitar aqui a quantidade de tokens que você quer. Ele já vai te dar o valor em BNB aqui. Aí você pode clicar aqui pra tá comprando. Você só tem até o dia 5 pra fazer isso. Depois disso, ele vai ser listado pra venda pública. E pra você que quer participar do airdrop, pra ver se consegue ganhar uns tokens. É só você clicar no primeiro link da descrição. Aí ele vai abrir essa página do Telegram aqui, ó. E aí é só você clicar em começar. E ele vai te passar algumas atividades aqui pra fazer. Aqui ele vai te mostrar o que vai ser sorteado. Então vão ser 10 milhões de mafas, sendo 440 pra cada usuário. Esse airdrop termina no dia 21 de dezembro. E no dia 7 de janeiro eles vão distribuir essas moedas. Eles vão selecionar 10 mil pessoas aleatórias. Então entre essas 10 mil pessoas, cada uma que for sorteada vai ganhar os 440 mafas. E vão ser mil principais, que são as pessoas que compartilham código de divulgação. Mas se você não quiser compartilhar link nenhum pra divulgação, você pode ganhar sendo um dos 10 mil sorteados. Depois é só você clicar aqui em entrar no airdrop. E seguir as redes sociais aqui que ele pede. E aí você já vai estar participando. É uma proposta diferente que essa equipe do Mafagap tá trazendo pra gente. Porque ele não tem nenhum jogo nesse estilo ainda. E a chance dele ser sucesso é alta demais. Porque o Fall Guys bombou muito. E esse jogo é muito parecido com o Fall Guys. Então a chance dele bombar é alta. E aí jogos assim são bem divertidos. Ele traz uma proposta diferente, que é pra comprar o Game Pass, né? Pra você conseguir ganhar os pontos do jogo e depois trocar pelo token. Então galera, é muito importante você entender que no jogo você vai conseguir os Mafapoints, que são os pontos. E esses pontos você vai poder trocar pelo token do jogo, que é o Mafacoins. O lançamento do jogo vai ser só em janeiro. Porém, a chance de entrar e pegar o token barato é agora. Então você que gosta de comprar token barato pra depois vender quando subir de valor, a melhor hora é agora. Deixa aqui nos comentários o que você achou do jogo Mafagap. E se você tá pretendendo entrar nele. E deixa o seu like e se inscreve no canal. Eu fico por aqui e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho